Alô, você que curta aí meus vídeos, hoje eu muito bom dia, um abraço para todos aí tudo bem com vocês aí, espero que esteja tudo bem hoje eu estou aqui na aqui no sítio aqui, no sítio do seu Antônio Pinto aí quero mostrar para vocês aí que curta meus vídeos aqui que não tem assim tem uma água encanada que vem de um poço lá de San Bernardo aí o rapaz improvisou aqui um chuveiro, vou mostrar para vocês aqui aqui essa mangueira vem lá de fora lá de uma torneira ele improvisou aqui no cajueiro, o chuveiro aí só abrir a chuveira é uma água, beleza aí tem um tanque aqui para armazenar uma água aqui de repente colocar para o gado quando falta água um dia aí tem aqui esse prantio de cano temos o prantio de batata aí hoje eu vim aqui reformar um tanque formar um tanque aí que está de botar água para o gado, o tanque está todo mal tratado aí tem um pé de mamão aí, bastante mamão outro pé de mamão pequeno aqui capimzal aí, os capim foram cortados e já está tudo saindo de novo aí eu já fiz a massa ali, massa de cimento aqui arrancaram a macaxeira aqui, ficou a bicha perdida aqui só porque era fininho, quem gosta de macaxeira aí eu vou trabalhar no tanque ali, vou mostrar como é que o tanque está o tanque está todo feio tinha uma cana mais nova aqui o chão é alto aqui, só que o inverno foi bom e a cana está saindo bem, ainda temos aqui batateira aqui a batateira que está rachando, deve ter batata quando está rachando no chão assim, tem batata e também temos aqui milho, ainda tem milho verde aqui hoje é o que? 13 de junho o milho aí 13 de junho tem milho aqui, bom de comer caramba, milho plantado mais por hoje, ainda tem milho bonecano ainda e batateira aqui, esse ontem plantou foi muito toda cabeça de leira aqui tem batata aqui ó essa aí está rachando, tem batata rachadura aí e todas elas aqui tem rachadura aí onde tem rachadura tem batata aqui ó a batata aí batata vermelha né e aí eu vou chegar no tanque aqui, onde eu vou minha tarefa aqui é trabalhar nesse tanque eu passo aqui um arame vou mostrar aqui como é que está a situação do tanque tanque está feio ó aí o tanque está todo quebrado aí por fora tanque é pequeno, não é grande, mas está todo esbagaçado uma tarefa hoje aqui não vai ser muito fácil não estou sozinho aqui ó olha o pé do tanque embaixo como é que está ó tem que arretar tudo isso aí vou botar água para os bichos beberem agora eu vou já estou aqui com carne de mão aqui já vou amassar vou amassar aí umas lajotas agora eu vou parar o vídeo daqui a pouco eu faço outro vídeo aí mostrando como é que ficou o tanque e até daqui a pouco vou continuar o vídeo né depois que eu terminar de fazer o tanque eu mostro aí é isso aí minha gente eu terminei agora de dar aquele grau naquele tanque que estava aí todo despedaçado agora eu vou mostrar aqui de perto como é que ficou né esse lado aqui que estava todo quebrado aí ó pé aqui eu enchi aqui de cimento mas aqui para baixo foi para fazer acabamento mas já aqui em cima aí foi um acabamentozinho legal aqui também essa lateral aí deu um acabamentozinho em cima aqui do tanque ajeitei toda a lateral dele aqui ó estava tudo quebrado e esse lado também esse lado aqui também está todo aí ó mais ou menos né a vista do que estava o que estava está muito bom né aqui ó agora dentro dentro foi passada uma massa forte mas não deu para fazer aquilo acabamento só uma mão de cimento forte por dentro né porque aí ficava mais ruim de passar a desempenadeira lá né ficou só aquela massa nele todo e por dentro agora pode encher d'água aí que não vai mais vazar água não foi feito aquele massa forte aqui a massa 3x1 essa massa 3x1 é muito forte né pode jogar água dentro não tem problema aqui tem um canozinho aqui que sai que sai a água aqui quando precisar lavar né tem um buraquinho bem aqui assim olha se não ficou água com a massa dentro eu acho que não tem massa dentro não uma sujeirinha quando sai a água sai pois é o vídeo foi isso aí galera minha tarefa hoje não foi muito fácil não porque eu estou aqui sozinho preparei a massa ajeitei isso aqui tudo agora o tanque está no ponto o dono do do sítio aqui vai trazer um gado para ir né precisar dar uma consertada no tanque mais visto do que ele está né para outro tanque agora né não olha aí quem viu ele antes né é um antes e depois o bicho agora está aparecendo com o tanque tá não pois é o vídeo foi isso aí quem gostou dá uma curtida aí até o próximo vídeo se Deus nos permitir um alô para toda a galera aí que vê meus vídeos até o próximo vídeo assim a gente vai ficando por aí né curta o vídeo se inscreva no canal compartilhe acompanhe nossos vídeos aí tem alguma coisa assim mais ou menos desse jeito agora eu vou sair rápido porque eu vou lá no Zenúmio Zenúmio está em uma obra lá e eu vou querer gravar um pouco dele lá também um abraço para todos até o próximo vídeo e aí eu vou lá no Zenúmio